Os conceitos básicos da LDB estão mantidos, por exemplo, na área da flexibilização do ensino médio, que é importante para a formação técnica, na área da flexibilização do ensino superior, que permitiu a formação de cursos técnicos, tecnológicos, e também na área dos mestrados profissionais. Quer dizer, a LDB abriu um campo para a educação, para o desenvolvimento da educação, que estava absolutamente fechado, inclusive para educação à distância, inovações tecnológicas, uma série de coisas. Então, eu acredito que a LDB, apesar de já ter 20 anos, porque ela foi mais até, ela foi, na verdade, promulgada em dezembro de 1996, então ela está com 22 anos de idade, mas, digamos, é uma senhora que ainda dá conta do recado. Olha, a Base Nacional Comum, na verdade, já estava prevista na Constituição de 88, que previa a necessidade do Brasil estabelecer conteúdos mínimos para todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. Depois disso, a LDB passou a trabalhar em competências básicas. Não se referia mais a conteúdos mínimos, e sim a competências básicas e diretrizes comuns para a educação brasileira, de tal forma que os estados e municípios pudessem ter uma referência nacional. O Plano Nacional de Educação, em 2014, a partir da LDB e da própria Constituição de 88, passa a estabelecer a Base Nacional Comum Curricular, que é algo que está em discussão, na verdade, desde... Olha, só para você ter uma ideia, a Constituição de 88. Em 1990, teve a Conferência Mundial de Jontien, a grande Conferência da Unesco, que provocou uma série de mudanças na educação no mundo inteiro. E essa Conferência de 1990 foi, digamos assim, o grande ponto de partida para que os países começassem a dar uma ênfase muito grande para currículo, avaliação e formação de professores. Porque, até então, as Conferências Mundiais de Educação se preocupavam muito com a inclusão só. A inclusão continua sendo absolutamente necessária e importante, mas elas deixavam de lado as estratégias, as inovações pedagógicas que eram importantes para melhorar a qualidade do ensino. Então, a base não é currículo. A base é uma referência para os currículos estaduais, municipais e das escolas. A base, na verdade, ela dá determinadas referências e parâmetros para que os currículos possam contextualizar os conhecimentos, regionalizar o currículo de uma escola. Por exemplo, aqui é uma escola que tem uma especificidade muito grande. É uma escola que não só oferece educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, como vários cursos técnicos, mestrados profissionais, cursos de graduação, etc. Então, essa é uma escola que tem uma identidade absolutamente própria e que está focada na produção de energia, no desenvolvimento sustentável, na formação de pessoas que atuam nessa área do desenvolvimento sustentável, como é que, a partir da produção do carvão, que é uma riqueza local, etc., é possível investir em ciência, tecnologia e inovação para melhorar a vida das pessoas e garantir que essas inovações tecnológicas possam permitir, digamos assim, uma qualidade de vida maior e mais riqueza para a própria sociedade. Eu acredito que essa escola tem condições de, a partir da Base Nacional Comum, desenvolver um currículo totalmente contextualizado nessa cultura local dessa escola e nas características do currículo que a escola desenvolve, como é que ela está formando os professores e tal, porque as competências da base curricular são competências gerais. Os conteúdos, o modo como você contextualiza e vai desenvolver, é que vão dar, digamos assim, a cara da escola, do currículo da escola, a identidade da escola. Essa escola tem uma identidade incrível e os professores daqui, com certeza, já devem fazer muitas coisas que a base prevê e agora poderão adaptar o currículo, porque eu tenho certeza que aqui já existe um conhecimento aprofundado em relação ao currículo da escola. O mais importante de tudo é ter uma visão de articulação e integração entre as disciplinas. Essa é uma tendência global. Tanto a OCDE, o PISA, a Unesco, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, todos vão na mesma direção. O conhecimento não é fragmentado. É claro que o conhecimento disciplinar é importante para que o aluno desenvolva as competências. Os professores, em primeiro lugar, têm que trabalhar em conjunto, têm que desenvolver as competências que hoje são requeridas para o mundo da vida e para o mundo do trabalho, que é a resiliência, a capacidade de trabalhar em equipe, a tolerância, que é fundamental. Então, alguns aspectos socioemocionais que são decisivos para a melhoria da qualidade do ensino, aplicação dos conhecimentos adquiridos na realidade concreta, que vocês têm condições de fazer isso o tempo todo, o raciocínio lógico, a solução de problemas, a solução de problemas de forma colaborativa, a comunicação, quer dizer, a comunicação não adianta nada. O sujeito que desenvolve uma série de projetos, pesquisas, conhecimentos, se aquilo não for comunicado e apropriado pela sociedade, de pouco adianta. Primeiro assim, o aluno que vai sair no futuro do novo ensino médio é um aluno com certeza que terá muito mais curiosidade, que teve a oportunidade de aprender para que serve o conhecimento que ele está recebendo na sala de aula ou que ele está aprendendo, porque hoje o aluno sai do ensino médio muito assim, sem saber para que serve tudo o que ele aprendeu na maioria das escolas. Então, ele vai sair sabendo para que serve, vai sair muito mais curioso, muito mais preocupado com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, que são eixos básicos da nossa proposta curricular. Vai sair com um domínio das diferentes linguagens, das diferentes mídias, que também isso está presente na proposta curricular. Hoje não existe. E vai sair com uma visão mais sistêmica e mais holística a respeito do aprendizado, porque ele vai sair sabendo que o mundo depende de um conjunto de aprendizados, que os conhecimentos se cruzam, tem uma intersecção muito grande e que o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento da sociedade vai depender de um engajamento cada vez maior das pessoas com as suas comunidades. Eu acho que esse tipo de perfil é o que a gente espera ao final do ensino médio. E um aluno, se ele conseguir fazer e tiver interesse em fazer um curso técnico, para ele vai ser muito melhor, para ele ou para ela, porque hoje, para fazer um curso técnico, o menino tem que fazer o ensino médio de 2.400 horas e mais um curso técnico de 1.200 horas. Com a nossa proposta, ele terá 1.800 horas de formação geral obrigatória e 1.200 horas para ter o curso técnico. Então, em 3.000 horas, ele consegue ter o duplo diploma, que vai fazer muita diferença. Com a nossa proposta, ele vai ter o curso técnico de 1.200 horas.